Aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, tudo morou, aí daqui a pouco quando... Botar o meu trabalho no meio de uma discussão pessoal, tá ligado? Então, respondendo sua pergunta, desculpa a resposta tanto longa, tece. É isso, não foi por causa de treta, foi por afinidade de uma casa do destino e tá tudo certo aí, entendeu? É só um... Agora ficou claro, eu acho. É, bem claro, ultimamente eu tenho que falar desenhando as paradas. Só foi isso assim, é só juntou o tio agradável. É, mano. E tá fluindo. Várias novidades aí, tá? O bom de não ver muito a internet, assim, os vídeos do YouTube, é que você não fica... Aí você fica sabendo na hora, você olha pra minha cara e se tipo... Eu falo, cara, deve ser que treta, que é isso. Eu sei que a maioria das vezes é treta, que é isso. Pior que é, peraí. É, eu sei que a maioria das vezes é isso. Ele também é amigão do Rafa, fi, cê é doido, Rafa Moreira. Eu sou o padrinho de casamento do Rafa Moreira. Você é louco, Rafa Moreira é zica, cara. Salve, Rafa. Te amo, bro. Saudades, vamos pro estúdio, tá, seu puta? Me devendo, tá? Chama ele pra vir pra cá, ao vivo. E cola aqui também, mano. Sai da toca. Sai da toca, cola aqui, cara. Nós é fãzão. Esse gosta demais. É, nós é fãzão, cara. Ele só tirou a foto aqui na mente. Ele não tá dando atenção nem pra mim. Ele fala, não, nego, clima, vamos pro estúdio, que não sei o quê. Ele tá trampando pra caralho. Tá trampando pra caralho também. Eu trombei ele na gravação da XXL. Mas tá certo, mano. Usem álcool em gel. Usem álcool em gel. Não, mas ele tem que trabalhar com o compadre dele também. Também, também. Eu já falei pros caras. Eu tô no álbum de vários caras aí, de todo mundo. Inclusive do Rafa. Eu já tô em várias paradas dele. Então ele tem que estar nas minhas também. Mas acho que ele ficou traumatizado porque ele achou que eu ia botar o Matuê na mesma track, tá ligado? É. Aí eu falei, não, mano. Não vai acontecer isso. Mas ele tá meio pá. Pode vir, Rafa. Ele não gosta do Matuê? Sei lá, qualquer treta desses dois. Ah, você liga. Isso é só treta. Manda pergunta aí, ô Bigode. Casa antiga. Bora. Vai. Matheus Michalski. Boa, aí eu falei de você hoje. Michalski, falaram de você hoje. Isso é russo? Ele é russo? Michalski? É, polonês. What the fuck?